A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Você não pensa em casar? De filho? Eu sonho com isso. Sonhos só servem pra te manter dormindo. Minha filha que ia gostar dessa prosa. E como é que é o nome da sua filha? É Cristabel. Cristabel? Eu tive um sonho com uma Cristabel. Eu me ponho a cantar. Menina da raça em casa. Sim. O que que tá acontecendo em Cristabel? Hein? Tu não vê que eu tô vivo? Ou já tá cavando a minha cova? Nada começa e nada termina. O senhor não percebeu ainda. Estabel. Medo de quê? Eu volto, minha bela. Eu não sei o que que é uma moça formosa como você tava fazendo no meio do mato. Cristabel. Menina da roça, me encanta o seu olhar Vou pegar minha viola e me ponho a cantar